Olá, meu nome é João Gomes, seja bem-vindo a mais uma live ou vídeo do JGTEC. Olha só, se você está chegando aqui como vídeo, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal que nessa live vídeo aqui a gente vai falar sobre os novos Moto Edge 20, Edge 20 Lite, Edge 20 Pro que chegou aqui no Brasil, pouco menos de um mês de lançamento global. A Motorola já está trazendo a nova linha Moto Edge para o Brasil. E eu acho legal porque, afinal, não tem muito smartphone Motorola no Brasil. Quando a gente fala de intermediário avançado, de top de linha, não tem muito. Comparado com o Samsung e com o Xiaomi, não tem muito, infelizmente. Mas, a Motorola anunciou hoje, como já saiu aqui bilhões de sites de notícias, Motorola Edge 20, Edge 20 Pro e Edge 20 chegam ao Brasil. Saiu no Coisa aqui também, no TudoCelular. São anunciados no Brasil com câmera de 108 megapixels. Então, saiu hoje no Brasil. A gente vai conversar sobre eles. Vamos falar sobre especificações, sobre preços, sobre o que vocês acharam deles. Já adiantando, o que eu mais gostei é o Edge 20 Pro, que está muito, muito, muito equilibrado. Mas, antes da gente começar direito, se inscreva no canal aqui. Já manda aí no chat qual dos 3 que você mais gostou. E, eu quero saber de você que está assistindo isso como vídeo, deixa nos comentários e na live, mande no chat. Qual que é o preço que você acha que está o Moto Edge 20, o Edge 20 Pro e o Edge 20 normal, tá bom? Nós vamos conversar sobre isso aqui. Mas, vamos ler as matérias aqui e vocês já vão mandando no chat. Daqui a pouco, eu respondo todos vocês. O comentário de vocês vai estar subindo aqui, tá bom? Está subindo aqui. Então, vamos lá. Chegaram ao Brasil, né? A Motorola anunciou nesta sexta-feira, dia 13. Sexta-feira, 13, Motorola trazendo telefone para o Brasil, hein? Que que é isso? O lançamento no Brasil dos smartphones Edge 20, Edge 20 Pro e Edge 20 Lite. Os celulares já possuem um cadastro para compra aberto no site oficial da marca. Pois é. Se você está interessado em comprar os novos Edge 20, você pode fazer um cadastro oficial lá no site da Motorola, que já já eu mostro para vocês. Tá bom? Eles ainda não tiveram seus preços divulgados. As vendas, por outro lado, serão iniciadas no dia 19 de agosto. Daqui a pouco, a gente já comenta sobre isso aqui, tá? Porque tem novas informações. De acordo com a empresa, os três modelos terão atualizações para duas versões do Android, até o 13. Ou seja, paguei a língua, tá? Mas isso é uma coisa que todo mundo reclamou quando a Motorola anunciou os novos Moto Edge. Ela falou que teria uma atualização do sistema. Todo mundo reclamou. Motorola foi lá e agora promete dois. Eu acho maravilhoso. Entendeu? Então, ele chegando aí com o Android 11, ele vai ir até o Android 13. Então, assim, você vai ter dois anos aí tranquilo e dois anos de atualização de segurança. Ou seja, a Motorola quer que você use o aparelho por dois anos mesmo. Mas isso aqui realmente eu acho o mínimo e tá bem legal. Essa parte aqui eu não tenho o que criticar. Tá bem legal mesmo. Agora, uma atualização é que não dá. Você que tá assistindo aqui, deixa o seu like aqui embaixo. Olha como é que essa live tá bonitinha, cara. Olha como é que tá bonitinha. Então, deixa o seu like aqui embaixo, por favor. Por favor. Vamos lá, continuando. Falando aí do nosso querido Moto Edge 20, que na minha opinião é o mais bonito de toda a linha. A câmera principal do Edge 20 tem 108 megapixels. Com uma lente de abertura de 82 graus. Né? Graus? Um ângulo de 82. E uma abertura de 1.9. Ele também tem uma câmera Ibra Ultra Wide com macro de 16 megapixels. E uma câmera tela objetiva de 8 megapixels, que é a câmera telephoto, né? Ele tem uma tela de 6.7 polegadas Max Vision Full HD+. Gente, é um nome chique que o povo coloca, né? É OLED 144 Hz e HDR10+. É uma super hipertela mesmo, mano. Isso a gente tá falando do Edge 20, tá? Tem o processador Snapdragon 778G, um processador bem legal, tá? 8 GB de RAM, 128 de armazenamento, bateria de 4000 mAh, um carregamento de 30 watts, 5G, Wi-Fi 6 e cores preto ou branco. Preto ou branco? Ele não tinha um azulzinho ou é só o Pro que tem um azulzinho? Que doideira, hein? Mas enfim, vamos lá. Falar do Pro, do Pro, do Pro, hein? Vamos pular que eu vou falar do Lite primeiro. Você deixa o seu like aí. Aí depois do Lite eu falo do Pro, tá bom? Que é o que o pessoal, todo mundo fez vídeo no YouTube hoje. Vamos lá, vai chegando, deixando seu like aí, bendito. Moto 20 Lite. A câmera principal do Edge 20 Lite também tem 108 megapixels, só que o sensor combina 9 pixels em um único pixel. Resultando em uma foto com resolução de 12 megapixels. Ou seja, é uma tecnologia diferente no Edge 20 Lite, tá? Ele tem sim uma câmera de 108 megapixels, só que ela faz uma mirabolância lá pra ficar com uma foto de 12, entendeu? No resultado final da câmera, vai ser uma foto de 12 megapixels. A câmera híbrida, ultra-wide macro do produto, tem 8 megapixels. E pronto, né? São duas câmeras e um sensor de profundidade. Vocês estão vendo aqui embaixo, ó? São duas câmeras e esse aqui é um sensor de profundidade bem grandinho até, né? Mas vamos lá. A tela dele também é 6.7 polegadas, Max Vision, Full HD+, OLED 144Hz, HDR10+. Ok? Ele tem um processador da Immensity 800U. E eu não sei como é o desempenho desse processador aqui, mas vamos ver. Ele tem uma memória RAM de 6 GB, 128 de armazenamento, 5.000 mAh de bateria, carregamento de 30 watts, conexão 5G Wi-Fi 6 e cores grafite ou verde. Oxi! A Motorola trouxe menos versões dele pro Brasil até então, né? Segundo o Tecmundo aqui. Interessante. E o bonitão aqui, que tá todo mundo falando, o Edge 20 Pro. A câmera principal do Edge 20 Pro, além da híbrida, ultra-wide e macro, meu Deus do céu, do Motorola Edge 20, tem as mesmas especificações do modelo citado anteriormente. Ou seja, ele tem também uma câmera de 108 megapixels, outra câmera de 16 e outra câmera de 8. Ok? A coisa diferente dela é que ela tem uma lente telephoto que pode dar um zoom, um super zoom de 50 vezes, tá? 50 vezes é muita, muita coisa. Ele tem umas telas de 6.7, Max Vision Full HD+, OLED, 144Hz, HDR10+. Uma coisa muito legal que eu acho que a Motorola tá fazendo é trazendo boas telas pra todos os smartphones, entendeu? Todos esses smartphones, se você pegar, ele vai ter uma tela OLED de 144Hz, Full HD+, Max Vision, Paranam, 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 Paranam. Sabe? Todas as telas muito, muito boas. Agora falando aqui sobre processador, ele tem um Snapdragon 870. Aqui a Motorola foi esperta demais, porque ela não ia arriscar um aparelho que tem 4.500 mAh e colocar o Snapdragon 388, né? Porque pode ser que gastaria mais bateria. Então, colocou aqui o mesmo processador que tem no Moto G100. Falando nele, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês que ele já baixou de preço com a chegada dos novos Edge 20, viu? Ele já baixou de preço, então fica aqui na live. Continuando, ele tem aí 12GB de RAM, tá? De memória e armazenamento, né? Ele tem as mesmas especificações do Moto G100, ok? Tem a bateria de 4.500 mAh, eu acho uma bateria ótima, equilibrada. 30 watts turbo power, conectividade 5G e Wi-Fi 6, cores azul ou branco. O azul tá bem bonitão mesmo. Vocês com certeza vão vir um vídeo de algum outro youtuber aí falando desse smartphone. Ele tá bem bonitão mesmo. Deixa eu ver aqui se tá tudo certinho, se vocês não estão reclamando de nada. Deixa eu só dar boa tarde pro povo aqui. Boa tarde pro Edilson Francisco, pro Kadim, pro Elimar, pro Rini Playbacks, pro Felipe Games. É isso, o pessoal que se manifestou na live aqui. Rini Playbacks, você faz live pelo OBS? Não, não. Tá? Eu faço live pelo Prism Live Studio. Eu não gosto muito do OBS, não. Tá bom? Vamos lá, continuando, meu povo. Bom, isso aqui são as especificações gerais deles, né? E, cara, preço. Vamos falar do preço desse smartphone. Seguindo. Até o momento que eu tô fazendo essa live aqui, 1h13 da tarde, dia 13 do 8, 2021. Sexta-feira 13, hein? Sexta-feira 13. Até o momento não foi vazado nem divulgado o preço oficial da linha de 20, ok? Mas é o seguinte. A gente pode entrar num raciocínio aqui, hein? A gente pode entrar num raciocínio. Quanto que tava sendo vendido o Moto G100? O Moto G100 tava ali nas suas faixas de 3 mil e tantos, 3 mil e duzentos, não sei o quê. Eles tão abaixando o preço do Moto G100. A gente já pode entrar aqui no mérito do Moto G100. Ele tem aqui, é... A grande diferença dele, né, gente? Vai ser em questão da sua tela aqui. E o comportamento do L4, né? E suas câmeras, principalmente. Mas, olha o preço que já tá o Moto G100. R$ 2.699, tá? O link dessa promoção tá aí na descrição também, ok? Tá escrito aí promoção, Moto G100. Tá aí na descrição o link dessa promoção. João, nesse preço aí vale a pena? Vale. Ele tá valendo até mesmo mais a pena do que o S20 FIA de 256GB, ok? Mas é o seguinte, o Moto G100, ele chegou no mercado por R$ 3.999, ok? Eu não sei... Tipo assim, o que a gente pode colocar na nossa mente? O Moto G100, ele tem uma tela LCD IPS. A gente raciocinando que o Moto G100 chegou por R$ 3.999 com essas especificações, a gente pode colocar na nossa cabeça que esse bonitão aqui do Edge 20 Pro pode muito bem chegar, por exemplo, aos seus R$ 4.499, por conta da tela, sabe? Ou então eles colocam, mete os R$ 5.000 aí mesmo, entende? Só que eu não acho que ele chega mais que isso não, tá? Ele tem um Snapdragon 870? Tem. Mas querendo ou não, esse não é o último processador de última geração que tá nos top, top de linha mesmo, entende? É um smartphone muito, muito bom, entende? Só que eu acho que esse processador... Como é que eu vou dizer isso? Que não é o 888, sabe? É o 870? Pode influenciar diretamente no preço do Moto Edge 20 Pro, ok? Eu acho que pode influenciar diretamente no preço dele. Então, meu... Eu dou dois chutes, não sei se vocês concordam comigo. Ou ele chega por R$ 4.499, o Edge 20 Pro, ou a Motorola vai ligar o caguei e lançar ele por R$ 5.000. R$ 4.999. Ele sempre coloca esse R$ 9.999, né, gente? Então, vamos raciocinar assim. Eu acho que ele chega por isso. É o bonitão aqui, ó. Esse aqui que é o mais bonito de todos, né? O Edge 20. Eu chuto pra ele, ele chegar R$ 3.999, tá? Esse Edge 20 aqui. R$ 3.999. E o Edge 20 Lite, O que complica de calcular o preço dele, é esse Dimensity 800U aqui. Mas assim, pela câmera dele, né, gente? Por 5.000 mAh, C5G, ter câmera de 108 megapixel, de lançamento, R$ 2.999. Assim, o que eu calculo, sabe? Eu não sei vocês. Eu não sei vocês. Edge 20 Lite, R$ 2.999. Edge 20 Normal, R$ 3.999. Edge 20 Pro, ou R$ 4.499, ou R$ 4.999. Essa é a minha opinião. Entendeu? E sabe o que é a minha opinião também? Você que tá assistindo a live aqui agora, se você quiser apoiar o canal, tá vendo esse QR Code aqui em cima? Pois é, você pode escanear com o seu smartphone, entendeu? E fazer uma transferência via Pix, ok? Ou você também pode usar a chave Pix oficial, João Gomes, arroba gmail.com, entendeu? Que é a minha chave Pix, que tá aqui junto com o comentário do pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui. E agora eu vou responder o que vocês estão falando até então e depois disso, a gente abre o site da Motorola e eu acho que eu achei um spoiler lá, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, meu povo. Vamos lá, vamos lá. Vou subir tudo aqui pra ver o que vocês estão falando. Deixe seu like aí, se inscreva no canal e vambora conversar. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Motorola tá crescendo muito no Brasil. Ela tá atacando agora, né, gente? É... Assistindo a live do meu G100, tá certo? Acho que o Edge 20 Pro pede pro G100 por não ter entrada pra cartão. Processador, eles empatam e nas câmeras o Edge 20 Pro deve ganhar. É... Acho que só não ganha na macro. É, cara, é... As câmeras do Edge 20 Pro prometem ser câmera de top de linha, né? É o melhor smartphone da Motorola, né, gente? Até agora. Então, assim... É... De desempenho, realmente, eles vão ter a mesma coisa. Só que eu não... Tipo assim, a entrada de cartão de memória realmente é bom. Só que ele já tem 256, né, mano? Ele já tem 256 GB. Então, eu não acho, assim, que é um absurdo ele não ter entrada pra cartão de memória, né? O problema é que se ele tivesse 128, por exemplo, ele não tivesse nem entrada pra cartão. Aí é complicado. É... Edilson Francisco, com a chegada desses aí, o G100 vai ficar mais barato. Ele tinha começado semana que vem, né? Ó, semana que vem. Ele tinha começado semana passada pra ficar mais barato, né, gente? Só que começou aqui até antes, ó. 2.699. Eu vou até olhar no Google aqui, ó, pra ver se em outras lojas talvez ele esteja mais barato. O Moto G100, é, tá 2.699, menos a Pontofrio, que tá aqui cobrando 2.900 ainda, não sei o que que ela tem na cabeça, mas 2.699 realmente. Né? Então, tá... tá um preço bem bacana o Moto G100. Deixa eu ver, continuar respondendo vocês aqui. G100 é só uma atualização, realmente. O Rini Playbacks eu já respondi. Ô, Elimar, eu não fiquei sabendo de nada sobre a atualização do G100, não, hein? Eu não fiquei sabendo de nada. Eu tô até olhando aqui se eu acho alguma coisa. É, ó, não tem nada, cara. Não tem nada. Então, assim, se a Motorola fosse voltar atrás, eu acho que ela já teria falado quando ela falou que o Z20 iria atualizar duas vezes, entendeu? Sei não, hein? Ou se você não criava muita expectativa, não. É, ó. Ó, meu sozinho, pelo amor de Deus. Olha pra você ver. É impressionante, gente. É impressionante. G100 é bom demais, apesar da tela ser IPS de excelente qualidade. Nunca tinha visto uma tela IPS tão boa. Olha que eu tinha preconceito com IPS. Sai de uma OLED pra G100 IPS não vi diferença. Tá bom. É, é de 25 mil ou 5.500. É de 20 Lite 3.500. É de 20 Pro 7.500. Que que é isso, tadinho? Você acha que vai chegar pra esse preço, mano? Nossa, eu tô sendo bons demais. É de 20 Lite 3.500. Dá não, gente. Eu acho que vai ser redondinho, sabe? Eu acho que vai ser redondinho. Acho que vai ser estudo não, tá doido? Misericórdia. Oi pra você, Augusto. Gente, o áudio tá bacana? Tá legal? Eu nem conferi o áudio, na real. Deixa eu conferir aqui. se tiver bacana que vocês me avisem. Se tiver bacana que vocês me avisem. Tá bacana. O William Daniel trocou de foto, William? É, só falta o iPhone 13, 13 Minis, vim com... Ai, ai. Vim com 64 GB sem expansão de memória. Gente, a Apple, a Apple não duvido nada, viu? Não duvide nadinha. Não duvido que a Apple traga. Ai, meu Deus. É... Augusto, é, Galaxy S10 Lite, é verdade que tem 32 megapixels na câmera frontal? Não lembro. Deixa eu, deixa eu conferir aqui. Galaxy S10, o quê? Eu digitei S20, eu vi. S10 Lite. S10 Lite. Aqui, ficha técnica, só pra me lembrar, porque eu não lembro. Câmera frontal, 32 megapixels, abertura de 2.2, certinho. Gente, aproveitando que a gente tá aqui, vamos lá no site da Motorola. É... vamos subir tudo aqui. Tá. Subir tudo aqui e ver se a gente acha algum spoiler aqui dos bonitão. Olha pra você ver, realmente a Motorola trouxe menos cores, viu? Do Brasil. Realmente. É de 20 Pro, suas cores é azul ou branco. Um branco mais misturado. A Motorola gosta de colocar essas cores diferentes, vamos até ver aqui as outras coisas. ele é mais redondinho, né? Realmente não tem entrada pra fone de ouvido, tá? Ele tem entrada USB-C, tem os alto-falantes aqui, não é estéreo, ok? Nenhum deles é estéreo e tem aqui a sua entrada pra cartão de memória. o Edge 20, que esse é o que eu achei mais bonito, vou até colocar no branco aqui pra vocês verem. Tem versão... Ah, ele só tem uma versão de 128 e 8 GB, não tem versão 256 do Edge 20. Tá? Deixa eu ver aqui. Nossa, é um trambolhão de câmera, caraca! Tá doido. E também não tem entrada pra cartão de memória. Eu tô olhando diretamente no www.motorola.com.br, tá? Então não me julguem. E o Edge 20 Lite aqui, versão de 128 e 6 GB de RAM, chegou mesmo pra ser um smartphone mais básico, né, gente? Pra concorrer ali, por exemplo, com a linha A da Samsung, com o A52, com o A72, né? disso aí pra baixo. Vamos ver aqui as fotinhas dele. Daqui a pouco a gente desce. Nossa, essa parte aqui fica muito parecida com aqueles Motorola antigos. Meu Deus! Leitor de impressão digital aqui do lado. E já o Edge 20 Lite, ele tem a entrada pra fonte de ouvido. Vou até mudar aqui pra outra cor. Aqui, ó. Ele tem entrada pra fonte de ouvido. Todos os outros não tem entrada pra fonte de ouvido. tá? Vou colocar aqui na versão branca de todos, ó, pra vocês verem. Nenhum dos outros tem entrada pra fonte de ouvido. Ok? Nenhum deles. Tá? E se eu não me engano, todos eles também tem o leitor de impressão digital na lateral, né? É isso mesmo aqui, ó. Leitor de impressão digital e leitor de impressão digital. É? Também? Cadê? Não, na tela não é, né? A gente não viu isso no lançamento. É, provavelmente aqui do lado também. Mas, se você entrar no site da Motorola você pode cadastrar aqui. Eu já cadastrei, né? Pra receber as informações assim que sair. Se você entra no site da Motorola a gente desce aqui a Plus Das Cano 108 megapixels até 50x e gravação de vídeo em 8K. Ele grava em 8K. Muito legal isso, né? Só que provavelmente só nesse cara aqui. Cara, eu achei o design do Edge 20 normal muito bonito. Eu não sei porquê. Eu acho que eu gosto mais desse design mais quadradão, sabe? Ele tá bem, bem bonito mesmo. É, mas de especificações o Edge 20 Pro realmente tá bem melhor. descendo aqui Abuso de Imagens Fenomenais aqui do Edge 20 Pro sensor de 108 megapixels zoom de 50x gravação de vídeo em 8K câmera de selfie de 32 megapixels câmera híbrida não sei o que, não sei o que. Vamos descer. Virou aqui. Tem o Edge 20 normal câmera de 108 megapixels super zoom de 30x câmera híbrida selfie de também 32 megapixels e o outro aqui é de 20 light sensor de 108 megapixels câmera híbrida e selfie de 32 megapixels tá? Ele só tem duas câmeras aqui isso aqui é um sensor de 2 megapixels esse sensor aqui ok? E o flashzão aqui. descendo a mais aqui isso aqui tá falando do zoom, né? É aquela câmera que entra a imagem e vai pra uma telinha mini telinha que fica aqui no cantinho do aparelho pra processar a imagem é a mesma tecnologia por exemplo que tem no S21 Ultra tá? É a mesma tecnologia aquela câmera quadrada que o S21 Ultra tem também usa essa mesma tecnologia aqui então é muito legal, né? O Edge 20 Pro tá trazendo essa tecnologia aqui tá falando do zoom, né? Provavelmente vai dar zoom na moça ali câmera de alta resolução e vai dar o super zoom de 5x ok 50x no caso fotografia com Motorola Edge 20 Pro muito boa gravado com Motorola Edge 20 Pro então vocês já estão vendo aí, né? um pouco das câmeras lógico que tá no site da Motorola aqui eu não sei se eles mudaram um pouco mas a gente já pode ter uma ideia aí de como que vai ser as câmeras pelo menos do Edge 20 Pro fotografado com o Edge 20 esse aqui já é fotografia com o Edge 20 um ambiente com muita luz né, gente? então assim é... mas ainda assim tá uma foto bem bacana não sei se tem como abrir a foto aqui numa nova guia não, não tem como fotografado com o Edge 20 Lite olha só o Edge 20 Lite aparentemente ele tem uma inteligência artificial que coloca o modo noturno na foto, né? isso aqui é o modo noturno mesmo é... mas logicamente você pode não ter o mesmo resultado tem que testar isso realmente tem que ver youtubers pegando aí eu vou tentar pegar algum desses aparelhos pra trazer aqui pro canal vendo outra foto aqui fotografia com o Motorola Edge 20 aqui um modo retrato né? câmera de selfie de 32 megapixel eu não sei vocês eu tô olhando aqui eu não tô achando uma foto com muita qualidade mas de qualquer forma é uma foto bem bem legal até fotografado com o Edge 20 Lite e aqui provavelmente uma câmera mais pertinho né? ele usa ali a... a câmera... a câmera... ultra grande de gulá pra fazer a macro também fez aqui a foto de um girassol e vamos lá descubra um bilhão de tonalidades na tela OLED HDR10 Plus seus jogos, vídeos, fotos e muito mais com cores vibrantes como você nunca viu pois é gente, tela AMOLED é outro nível oi, Elimar Elimar, preste atenção Elimar, você que tem o G100 se você pegar o G100 e você pegar esse Edge 20 né? fazer o upgrade pro Edge 20 pelo amor de Deus grava um comparativo de tela assim ó filma as duas telas pra nós e manda aqui pro canal, tá bom? pra gente reagir é... vamos descer aqui todas as telas gente, todas as telas da nova linha Edge 20 tem 144 Hz 144 Hz de atualização tá? e isso pode ser é... é... configurado nas configurações hoje eu vi no canal Tec no TudoCelular tá? os vídeos que eles postaram e ambos mostraram lá que você pode é... mexer nas configurações e colocar travado em 60 Hz ou é... otimizado, né? dependendo do seu uso ele varia de 60 a 144 ou você pode deixar travadão mesmo 144 Hz fritando o processador isso aí você que manda todos os aparelhos tem 6.7 polegadas então são aparelhos grandes ok? tem tela HDR10 Plus e 576 Hz saia na frente do seu jogo com baixa latência tela mais rápida olha o toque ok? e uma novidade que todo mundo falou aí né? eu acho que foi um plano da Motorola postando os vídeos sobre esses aparelhos é... todos eles falam do Air 4 né? só que tem um porém é... dos três aparelhos somente o Air 20 Pro tá? a versão mais cara é... tem a compatibilidade de você usar ele sem fio e com fio em qualquer tela e no computador com fio e sem fio também ok? o Air 20 é... normal ele só tem a compatibilidade né? com o computador lá normal só que quando você vai mexer na TV ele se eu não me engano ele não tem a compatibilidade sem fio tá? então você tem que ter o cabo lá pra conectar ele o Air 20 o Air 20 Lite ele só tem a compatibilidade com o computador você não consegue conectar ele a um monitor ou a sua televisão por exemplo tá? então é um ponto muito importante pra gente falar aqui o Air 4 pra quem não sabe é basicamente o modo Dex da Samsung né? e isso eu acho que todas as marcas Xiaomi Motorola já tem né? Samsung mas qualquer marca Realme e tudo mais ter um modo Dex Top entendeu? principalmente empresas Androids até mesmo a Apple porque isso é muito importante gente o futuro sinceramente é a gente ter o nosso smartphone que cada vez mais o smartphone vai evoluindo e o futuro é a gente pegar o nosso smartphone só conectar uma tela e a gente ter uma experiência de poder jogar poder editar tudo no computador e eu acho muito legal a Motorola colocando o Air 4 nos aparelhos né? de 20 Pro de 20 e de 20 Lite e a Samsung também fazendo todas as empresas fazendo eu acho que que é legal hoje até no meu Instagram eu mostrei o modo Dex né? eu testei aqui no meu PC e é bem legal até todos eles também são aparelhos 5G ok? com processadores potentes né? só não sei se eu posso dizer o mesmo do Air 20 Lite mas de qualquer forma são aparelhos potentes é... todos tem 5G e a última tecnologia de Wi-Fi que é o Wi-Fi 6 ok? vamos descer aqui mais um pouquinho deixa eu ver se acontece mais alguma coisa as cores ousadas e acabamento de qualquer ângulo a família Motorola é de 20 se destaque em todos os seus sentidos sim, é um design bem bonito menos esse aqui que tem cara de Mi 11 vamos lá descendo aqui ouse mais com sua bateria ok? é... todos eles tem o carregamento de 30 watts tá? todos eles desde o Lite até o Pro todos eles tem carregamento de 30 watts porém o... é... é bem bagunçado a escalinha de bateria ok? o Edge 20 Pro tem uma bateria de 4.500 mAh o Edge 20 Normal tem uma bateria de 4.000 mAh e o Edge 20 Lite tem uma bateria de 5.000 mAh não faz sentido né? mas tudo bem é... outras funcionalidades que você vai se apaixonar Finch Shield tem vacidade ok? seu telefone sua experiência e... e... aqui os três né? todos bonitões aqui na nossa tela e lembrando mais uma vez você que tá chegando aqui agora todos eles vão ter duas atualizações de Android tá? é... uma coisa que eu critiquei muito quando lançou foi que eles teriam apenas uma mas pelo menos duas e dois anos de atualização de segurança eu acho que já é bem legal ok? tá os três aparelhos aqui na tela pra você ok? deixa eu ver o que vocês estão falando aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá espera aí que eu vou responder vocês tá? troquei os wallpapers da Samsung são maravilhosos isso realmente viu cara isso realmente no meu no S21 eu também uso só o wallpapers da Samsung o que veio no aparelho eu não troquei até hoje o que achou do G60S não cheguei a ver tá? vou trocar foto de perfil então tá bom oi piquê tudo bom? impressão digital do lado eu acho bem prático é... sim mas eu acho que por exemplo o Edge 20 Pro eu não sei se eu vi isso em algum aparelho da Motorola se eu tiver errado vocês me corrijam aí no chat mas eu não vi é... leitor de impressão digital na tela em nenhum aparelho da Motorola não sei se teve se tiver vocês me falam tá bom? é... Valdinei Lima não tem som estéreo não tem P68 não tem expansão nem um processador mais potente meio decepcionante cara é... realmente não tem P68 e nem P67 né? é coisa que a Motorola não colocou realmente é... não tem expansão pra cartão de memória e... o processador do Edge 20 Pro e do Edge 20 normal eu gostei tá? eu posso mudar de opinião dependendo dos preços que esses smartphones forem vendidos ok? é... porque tudo depende do preço né gente? desses dois aqui eu gostei bastante agora desse aqui eu não sei esse aqui realmente eu não sei afirmar pra vocês tá? eu só posso dizer da fama que ele tem é... é igual aqui na Motorola mesmo eles colocam Dimension 800U só que o nome do aparelho é MediaTek Dimension 800U entendeu? então assim até mesmo por isso eu fico meio meio com o pé atrás de pegar esse aparelho aqui por exemplo né? deixa eu ver aqui o que vocês estão falando é o lançamento ao vivo não Guilherme o... os Edge 20 eles já foram lançados né? agora a Motorola tá trazendo pro Brasil eles não vão fazer outro evento provavelmente tá? já teve o evento já do Edge 20 é... agora parece não, parece não né? foi confirmado aqui no Tecmundo vou mostrar pra vocês que o Tecmundo confirmou aqui as vendas por outro lado serão iniciadas no dia 19 de agosto então hoje é dia 13 daqui a uma semana começam as vendas do Edge 20 toda a linha Edge 20 aqui no Brasil ok? é... deixa eu ver o que vocês estão falando hoje em dia celular não vir mais conectado de fone de ouvido vai ser tudo bluetooth gente eu sinceramente tipo assim por mais que tem muita gente que gosta principalmente a galera que joga não gosta de fone bluetooth por causa do delay eu entendo né? mas a cada vez mais gente por exemplo eu tenho o Buds Pro né? da Samsung e cara não tem delay na hora que eu jogo tá? quando eu jogo não tem delay entende? mas em compensação um fone muito caro então eu entendo vocês quererem um adaptador um fone bluetooth mas enquanto isso gente vai comprar um adaptador desse aqui né? de fone de ouvido pra USB-C o jeito é esse né? mas eu sinceramente também não ligo muito Augusto a tela do Huawei Mate 40 Pro é 6.58 mas na verdade é 7 porque é 6.7 6.8 6.9 e é 7 eu não entendi do que você tá falando Augusto ele marco provavelmente vai ter como fotografar a lua com o Edge 20 Pro assim como o S21 Ultra mas é só com o S21 Ultra não, tá gente? que dá pra fotografar a lua eu já fotografei a lua com o S21 Plus ele nem tem a câmera o software da Samsung ajuda muito a fotografar a lua até ver se eu acho aqui a foto que eu tirei e ficou uma foto bem legal até, cara deixa eu ver se eu acho aqui a fotinha da lua que eu tirei aí vocês me falam o que vocês acham mas tomada, gente isso aí é só questão de software sabe? configurar a exposição os treinos ali você consegue tirar umas imagens legais da lua aqui, ó achei a foto que eu tirei tá lá no meu Twitter ok? isso aqui que eu tirei com o meu S21 Plus a fotinha da lua que eu tirei ficou legal, né? então... enfim mas tomara que tenha, né? tomara que tenha o William Daniel vai ter unboxing hoje dos dobráveis? cara, hoje à noite provavelmente se não der hoje à noite porque eu tenho uma reunião muito importante hoje 8 horas da noite então eu não sei que hora que eu vou voltar se não der é... eu faço a live amanhã à tarde ou de noite aí vocês me falam o horário que vocês preferem apesar que amanhã amanhã não dá amanhã não dá realmente amanhã tem a super live aqui do sorteio da Galaxy Fit ok? aqui no canal YouTube Play achei interessante o aparelho só poderia ter trazido a novidade do processador 888 cara, eu já falei aqui com o pessoal eu realmente gostei desse aqui ter trago 870 por quê? eu não sei se você tá antenado nisso o 888 tá dando muito problema mano de bateria de otimização de energia tá realmente bem ruim sabe? é um baita processador só que ele tá ali semelhante com o Exus 990 que tinha no S20 do ano passado sabe? tá dando mancada aí com com bateria entendeu? então assim o 870 é famoso por ter um processador que um desempenho muito bom em energia né? uma otimização muito boa de energia então eu achei legal ter trago 870 né? ou até mesmo podia trazer o 888 plus né? mas assim de um pro outro não mudou muita coisa o próximo aí agora é o 898 né? eu tava vendo ontem mas de verdade desses dois aqui eu achei equilibrado os processadores não sei vocês o chat só o ed plus que tinha impressão na tela ah tá entendi animar eu não sabia que legal então o ed plus tinha impressão digital na tela entendi não sabia que a Motorola tinha colocado em um aparelho não é se quiser mostrar as fotos que te mandei no instagram pode ficar à vontade tá bom só vou esperar o pessoal perguntar e você que tá chegando aqui agora deixe seu like e se tiver alguma dúvida sobre os novos Moto Edge que chegou aqui no Brasil manda aí no chat tá bom? sua pergunta vai aparecer aqui do lado pode mandar aí eu respondo você ok? os preços dos aparelhos ainda não saiu no Brasil mas a previsão de venda é dia 19 de agosto vocês sabem que sempre vai os preços antes então quando sair eu trago aqui no canal por isso que é importante você estar inscrito aqui se você tá assistindo a live não tá conseguindo comentar é porque você não tá inscrito pois é rapaz então se inscreve aí beleza? até porque fora o 888 o 870 é mais top sim, realmente uma vez fone bluetooth sempre fone bluetooth pois é cara o único fone com fio que eu uso na minha vida é este fone aqui que eu uso pra retorno da live e é o fone que eu uso também pra cantar quando eu vou cantar em outros lugares por aí entendeu? porque né? mas eu já tô pesquisando já como usar fone bluetooth pra cantar fora também porque mano o que eu odeio de fio passando em mim não é brinquedo eu não sei vocês nossa eu prefiro o bichinho aqui encaixado na minha orelha mesmo do que esse foneado aqui em mim meu Deus do céu eu não gosto não sai fora eu curto mais os fones raiz ainda entendi você gosta de fone com P2 então né? é é venilson santana esse adaptador aí da samsung funciona nos fones sem problemas realmente gente eu não sei quanto que tá esse adaptador da samsung mas é um adaptador muito bom cara o acabamento dele sabe eu acho que pra você que joga e tudo mais só até coloca na tela grandona aqui não sei se vai ficar transparente aqui ó é um acabamento muito bom sabe você desdobra ele pra cá pra lá é aqui o fone de ouvido né aqui o usb-c é um adaptador muito bom não sei se tem de outras marcas aí mas é vou até olhar aqui se se eu acho o adaptador adaptador usb-c para P2 samsung deixa eu ver quanto que tá esse adaptador aqui na loja da Vivo olha pra você ver na Cabum mano a Cabum tá fazendo umas promoções bacanas viu depois que foi comprada pela Magalu de verdade vou ver se eu vou achar uma parceria com a Cabum que tá com uns preços bacanas olha aqui R$39,90 na Cabum ai João vai tá muito caro João pelo amor de Deus olha só meu querido se eu for comprar isso aí na loja do seu Zé na Lan House ou na loja de tech da sua cidade vai ser um negócio que vai durar dois meses no máximo e não vai ter a qualidade muito boa tá isso aqui se você não tem delay é um negócio muito bom cara é de boa qualidade mesmo e olha pra você ver eles aceitam até Pix aqui na Cabum mano que legal R$39,90 na Cabum tá eu vou até mandar isso aí no chat eu não tô ganhando nada pra isso gente é porque eu realmente achei o preço baratinho no site da Samsung da última vez que eu olhei ele tava R$99,90 ai que droga não tem como mandar o link tudo ah gente pesquisa adaptador é USB-C pra P2 aí vai aparecer o site da Cabum vocês olham lá tá bom deixa eu ver aqui o que vocês estão falando parabéns a lua ficou muito bonita obrigado Piquê a lua é bonita né gente parabéns pra lua ó lua aqui eu tô pertinho da lua que vocês estão vendo meu cenário hoje pertinho da lua e esse adaptador funciona pra microfone com entrada P2 não isso realmente isso aqui só vai adaptar o P2 pro pro smartphone tá por que que eu tô falando disso aqui você que tá chegando aqui agora porque os novos Motorola eles não tem entrada pra P2 exceto o Lite tá o mais basiquinho dos três tá desses três aqui só esse aqui que tem entrada pra fone de ouvido os outros dois não tem você provavelmente vai querer os outros dois ainda mais o preço que provavelmente eles vão chegar então você vai precisar de um bichinho desse se você joga tá por isso que eu tô falando disso aqui isso aqui só vai adaptar você não vai perder nada beleza você que não tá inscrito neste canal se inscreva aí porque não dói é Valdiria Lima o que você achou do Mi Mix 4 cara eu olha só eu não dei uma pesquisada muito a fundo dele não mas eu já fiquei sabendo que achar o inventor de colocar a câmera debaixo da tela e já falou essa câmera não é pra selfie mas eu nem vi o design dele nem nada deixa eu ver aqui olha aqui ó saiu em todos os sites você quer fone de Xiaomi daqui a pouco eu vou falar dele tá já até separei aqui na tela executivo da Xiaomi diz que Mi Mix 4 não foca em tirar selfies Mi Mix 4 é um smartphone pra experiência em tela cheia e não para selfie desexecutivo pois é saiu um tanto de site daqui a pouco a gente conversa sobre esse Mi Mix tá bom e eu vou ver especificações junto com vocês Lenilson Moutinho boa tarde João boa tarde seus avocês bora fazer faxina com mim ah nem rapaz hoje é sexta-feira não é dia de faxina não tá doido hoje é sexta-feira dia de faxina não Elemar Costa eu tenho adaptador de fone e veio no meu Z2 Play pois ele não tinha entrada P2 gente falando em coisa que vem na caixa manda aí no chat rapidão vocês querem ver o unboxing do do Edge 20 Pro manda aí no chat temos 14 pessoas assistindo de 11 likes deixa o like aí vocês querem ver manda aí preciso saber de vocês que eu coloco aqui pra vocês verem a quantidade de coisa que vem na caixa gente na moral Samsung tu podia fazer igual a Motorola vocês vão ver vocês vão ver gente no unboxing do Z Fold 3 e do Z Flip 3 a quantidade de coisa a quantidade de coisa que vem na caixa da Samsung mas vocês querem ver o unboxing eu mostro aqui rapidinho o Elemar diz que sim sim mostra o unboxing então tá bom deixa eu só ver se tem mais alguma coisa pra responder eu mostro YouTube Play eles poderiam colocar com mais frequência as baterias de líquido nos aparelhos sim concordo Felipe Games Moto G100 é bom não sei se você tá afirmando ou se você tá perguntando mas de qualquer forma é um bom aparelho dependendo do preço e no preço que ele está custando neste precinho camarada aqui que está na descrição ele tá valendo muito a pena tá tá 2.699 suas duas versões aqui a Luminous Sky que é prata e a Luminous Ocean que é azul tá bom tá tudo aí na descrição Moto G100 256GB tem aí o Snapdragon 870 que é o mesmo processador desse bonitão aqui ok as câmeras não vão ser as mesmas obviamente mas são câmeras muito boas tem mesmo inscrito aqui do canal Willimar mandou foto do G100 hoje pra mim lá no Instagram estão fotos bem bacanas tá bom então o link tá aí na descrição se você quer comprar um smartphone custo-benefício e gosta da Motorola é o Moto G100 nesse momento que ele tá baixando de preço por causa do lançamento desses bonitão aqui ok deixa eu só terminar de responder vocês e a gente vai lá pra ver o unboxing ok Felipe Games G100 tá esse aqui eu já vi o Augusto chegou aqui agora ó colocou uma foto do S21 também esse é mineiro raiz fonaiada pois é rapaz eu sou uma mistura de mineiro com baiano né cara o sotaque Valdinei Lima qual os fones bluetooth custo-benefício você recomenda cara o Galaxy Buds Plus tava em promoção fica de olho nesses fones o Redmi fone muito básico tipo assim bluetooth mas de entrada que não é ruim é Redmi AirDots 2 ou Redmi AirDots 3 um fone que você não vai se arrepender de ter comprado o Galaxy Buds Plus ou o Galaxy Buds Live dependendo da promoção que ele está tá esses dias vocês viram aí promoção do Buds né Luiz Henrique chegou aqui muito boa tarde pra você qual o preço deles Luiz o meu chute ainda não vazou oficialmente tá mas o meu chute é que esse aqui R$4.999 o meu chute ok eu posso estar muito enganado esse aqui R$3.999 esse aqui R$2.999 tá gravado em live hein tá gravado em live pois é aqui tá certo Felipe tu tá falando do que? do S21 do Motorola eu não entendi tem os fones da Lenovo que são bons nunca testei gente eu só consigo recomendar fone que eu testei porque fone de ouvido é uma coisa muito complicada de ficar recomendando vamos lá vamos deixa eu abrir aqui o YouTube pra me ver algum canal aqui e eu não vou mostrar o vídeo inteiro né gente eu vou com certeza é pular alguns pontos pra não tomar direitos autorais no canal ainda mais que a gente tá com mais de mil inscritos e está prestes a ativar a monetização do canal então né eu não posso ficar dando mole com direitos autorais não é mesmo é mesmo então vamos lá vamos abrir aqui o canal tech o canal tech eu acho que tá bom né e eu mostro pra vocês o que vem na caixa tá enquanto a gente não tem a gente tem que fazer assim Motorola alô Motorola mande pra nós vou lavar anúncio ok vamos abrir aqui o Adriano aqui na tela eu não vou nem habilitar o áudio gente porque eu só vou mostrar realmente a caixa do Motorola eles abriram aqui todos os créditos ao canal tech ok todos os créditos a ele aí show segundo ele aqui esse Motorola ele também tem aquela fragança que o Moto G100 teve tá vem com aquele perfume você que tem rinite meu filho se prepara mas você que não tem tá tranquilo também vamos lá já tá o aparelho aqui aqui vocês já podem ver ele já vem com uma capinha ele já vem com uma capinha mano isso não custa nada pra empresa olha aqui ele já vem com a capinha então assim é realmente muito importante você ter experiência completa com o aparelho sabe aqui olha aqui ele tira na capinha do aparelho tá vendo vem com a capinha no aparelho bonitinho capinha transparente né com o ladinho fosco aqui vamos ver o que mais vem na caixa aqui o aparelho aqui em si volta aí o YouTube nosso Deus aqui ó esse aqui o Edge 20 né bem bonito bem bonito mesmo deixa eu ver o que mais que vem na caixa muito perfume olha aqui carregador na caixa ok cabo USB-C pra USB-C e também fone de ouvido então experiência completa mano você compra só o Edge 20 Pro vem o aparelho vem capa dentro do aparelho já vem no aparelho tá vem o carregador de 30 watts ok 30 watts você for comprar isso à parte é muito caro deixa eu eu vou até ver aqui mano eu vou até ver aqui porque vou ficar falando que eu fui puxando saco de empresa eu não puxo saco mano quando faz certo eu mostro carregador Motorola 30 watts vamos ver aqui quanto que a gente acha pra comprar 141 reais na cabum um carregador de 30 watts 10 mil reais eu vou estar de sacanagem meu Deus do céu mas cara isso é muito importante vem dentro da caixa sabe não prejudica a sua experiência isso é muito importante cara eu acho isso muito importante na moral e se a Motorola continua nessa pegada sabe um grande erro que a Motorola pode cometer é entrar na mesma pegada de Samsung e Apple né a Xiaomi tentou você não fez depois voltar atrás Motorola tá na mesma pegada mandando tudo até perfume manda cara isso aí conquista qualquer um de verdade você comprar um aparelho e não tem que comprar nada mais entende já tem experiência completa ali eu acho muito importante olha aqui aquele fonezinho básico mesmo né como ele não vem olha só olha só pra você ver como é que a Motorola pensa nas pessoas não é igual a Apple é como o aparelho não tem entrada pra fone de ouvido a saída do fone de ouvido é o USB-C tá então você não vai precisar se preocupar agora se você tem um headset que é usar no smartphone aí é o adaptador assim mesmo mas enfim de qualquer forma o fone de ouvido que vem é adaptado tá ele é USB-C e é o fone de ouvido normal ainda também tem o carregador dentro da caixa serão muito muito completão o carregamento de 30 watts aí também deixa eu ver se tem mais alguma coisa dentro da caixa não realmente só isso 30 watts isso aqui é uma comparação entre o Edge o Edge normal né e o Edge 20 Pro enfim esse aí foi o unboxing créditos ao Canaltech ele marcou a Motorola prometeu que vai surpreender no preço do Edge 20 vi em um grupo do G100 que estou sério cara depois tu manda print se der se surpreender mano eu trago juro que trago ô meu Deus peraí peraí gente vamos Whatsapp meu Deus do céu é que mandaram mensagem aqui eu tenho que responder enfim vamos lá continuando o William Daniel o Buds Plus estava 270 um dia atrás mas no outro dia já estava 400 cara 400 reais para ele eu já acho um preço muito bom tá de verdade ah João alguma coisa vamos lá moto moto G100 moto G100 ele esquenta muito ele mar diz aí Motorola poderia te mandar a linha Aé de um moto G100 para teste realmente viu enche o saco da Motorola lá gente meu Deus manda lá no Instagram desde lá é assim que manda gente para os canais os inscritos pedem e é isso vocês sabem que eu vou ser sincero é igual eu falava muito moto G100 você me mandou as fotos ouvir a tela ouvir as fotos no canal do Rodrigo Portelo eu achei legal mano se a Motorola quiser entendeu só não vou mentir né mano mas se a empresa se autoconfia ela não tem que se preocupar né ai o senhor que vai falar mal de um aparelho eu não vou falar mal de uma empresa aqui no gratuito entendeu não vou fazer isso é Augusto queria tanto que o Galaxy A60 A60 viesse para o Brasil que A60 mano A62 no caso mas não faz sentido a Samsung nunca lançou um A60 não já parceria da Motorola com a GQT sem ser GQT não viu gente deixa eu ver aqui se eu acho a parte que eles mostraram que dá para você mexer na taxa de atualização da tela aqui ó esse frame aqui exatamente esse frame tá vendo aqui vocês podem escolher a atualização da tela automática né usar a inteligência artificial para sempre otimizar a taxa de atualização até 120 Hz então assim ela vai variar de 60 a 120 dependendo do seu uso manter em 60 Hz ou colocar 144 Hz na lata entendeu então isso é muito legal coisa essa que por exemplo o S20 FE não tem tá o S20 FE não tem uma taxa de atualização adaptável e isso pode ser resolvido por software por atualização pode mas até o momento quando eu vi não tinha não tinha taxa de atualização adaptável rolão baixando de preço parece que a Motorola caiu na real pois é cara realmente e assim tá nesse preço aqui há uns 3, 4 dias já viu mano até eu dar uma atualizada aqui pra ver se acontece alguma coisa realmente não deixa eu ver se o frete aqui tá um absurdo frete grátis muito bom muito bom mesmo então essa é a hora mano essa é a hora de você pegar um G100 se você gosta de Motorola né mas eu esperaria numa boa eu esperaria esses bonitão aqui chegar ó chegar no mercado é dia 19 mesmo né segundo o nosso inscrito Elimar a Motorola vai nos surpreender no preço né eu chuto 4,999 3,999 e 2,999 eu acho o preço justo assim pra eles vai depois ir abaixando lógico essa é a lógica João o fone se enfiou até uns 120 reais o que indica peraí Renilson vou olhar aqui agora cara aqui agora cara na Amazon deixa eu ver quanto que tá esse aqui até 60 quanto? até 120 pô mano investe mais um pouquinho pega o Redmond 3 nossa mano o Redmond olha só agora é sério agora é sério presta atenção você que tá querendo um fone sem fio pra poder jogar que é estéreo tem cancelamento de ruído e é touch 150 reais o Redmond é Dots 3 ok na Amazon vou até mandar aqui pra vocês no chat mano esse fone é muito bom ele tem opções azul branco e rosa tá e entrega grátis na Amazon beleza a Amazon tá cheia de filial no Brasil então Lenilson eu ia te recomendar o Redmond AirDots 2 só que o 3 tá muito em conta mano tá muito em conta mesmo eu vou até ver aqui se eu acho o 2 tá ver se ele tá muito mais barato aqui ó o 2 tá 100 reais 100 reais 100 reais na moral investiria 50 reais a mais e pegaria o 3 mano ele é touch aqui do lado tem cancelamento de ruído e tal tem baixa latência pra jogos tem Bluetooth 5.2 áudio adaptativo é um fone muito bacana mano melhor fone de ouvido assim pra você entrar esses fones da Xiaomi são muito bons tá gente eu tive o Redmi AirDots tive o Redmi AirDots 2 2 é e tive o Redmi AirDots 2 o gamer sabe e aí depois que eu ganhei o Galaxy Buds aí eu não usei nunca mais vendi todos porque eu não precisava mais mas são realmente fones muito bons não decepcionem nada então o link tá aí no chat ok é é ó o Elimar galera mandei umas fotos para o João tirada com o G100 ele disse que vai mostrar lá lá e vocês querem ver me respondam aí o Elimar que é um inscrito aqui que ama o G100 me mandou as fotos no Instagram beleza é vocês querem ver as fotos que ele me mandou Motorola e Samsung disputa tá boa realmente gente Motorola tá numa pegada aí ó rapaz tá achando o que Samsung vai dominar o mercado sozinha tá achando que é só a charma que vai ficar em cima não vou não filho tá doido não vou ficar pra trás mesmo ó meu precinho ó ó ó ó ó Tomlho meu precinho pesquisou a 60 aí cara a 60 não faz sentido eu pesquisar a 60 mano não faz sentido a linha A A tananã zero né que a primeira linha A é de 2019 mano faz nem sentido mas não mas que 60 aqui tá não é nem vendido mano faz nem sentido eu mostrar isso aqui Valdinei Lima o S20 FE forçou as outras empresas a baixarem seus preços caso contrário ia perder mercado não forçou não mano a Motorola não forçou não porque ficou desde quando que tá isso gente tá abril janeiro fevereiro março abril maio junho março abril maio junho julho agosto agosto tem 6 meses já que o S20 FE tá em promoção tem 6 meses já e a Motorola foi abaixar o preço do G100 essa semana então não a Samsung não pressionou pelo menos a Motorola mas a Samsung não pressionou a Motorola abaixou de preço o que motivou pela lógica o G100 a baixar de preço é esses novos smartphones chegando aqui mas a Motorola não abaixou o preço por causa da Samsung não G100 por 2.500 acho que tá bom demais pelo preço que ele oferece vamos ver gente no dia que chegar os novos Edge quanto que vai o G100 G100 ganhando desempenho do Galaxy S20 FE deixa eu só ver aqui as questões da Xiaomi aqui desse Mi Mix 4 que eu falei que eu ia ver pode ver a Xiaomi finalmente anunciou o Mi Mix 4 além de contar com chipsets Snapdragon 888 Plus 12 GB de RAM olha ele tem 888 Plus 12 GB de RAM em carregamento 120 watts o novo top de linha é o primeiro modelo da marca com a câmera de 20 megapixels sobre a tela cara se a Xiaomi tá falando que essa 20 megapixels debaixo da tela não é pra selfie e a da Samsung de 4 megapixels meu Deus isso aqui são algumas fotos é é é realmente deixa eu ver se eu conseguir abrir a foto é não são fotos assim né parece uma foto de 7 anos atrás uma selfie de 7 anos atrás mas deixa eu só ver aqui as especificações do Mi Mix 4 bom tá com cara de Mi 11 né bem cara de Xiaomi na real especificações equipado com o Snapdragon 888 Plus atual carro-chefe da Qualcomm o celular conta com 12 GB de RAM e até 1 TB de armazenamento interno a bateria de 4500 mAh tem carregamento rápido de 120 watts display AMOLED de 6.7 polegadas tem resolução Full HD Plus taxa de atualização de 120 reais tecnologia Corning Gorilla Glass Victus além disso o celular conta com alto-falantes estéreos duplos da Harman Kardon que é tipo uma KG lá da China de áudio para a ideia não faço ideia o que é isso a relação as câmeras o conjunto vem com lente principal de 108 megapixels ultrawide de 13 megapixels macro com 8 megapixels e lente frontal de 20 megapixels vale ressaltar que o celular é o primeiro da marca com tecnologia de câmeras é under panel que conta com sensor sob a tela tirando assim o note do dispositivo então fica aí a tela retona fica bem mais bonita a tela né gente mas é ó tem várias várias versões né tem que ver a qualidade dessas fotos pô mano é mas a tecnologia só evolui quando realmente eles começam a colocar né mesmo que ganhe um prejuízo assim mas quando eles começam a colocar mesmo né que ano que a gente tá 2022 2023 2024 acho que 2024 já vai ter uma câmera melhor sobre a tela entende é igual leitor de impressão digital debaixo da tela gente os primeiros eram muito ruim muito ruim entendeu mas agora tá melhor né depois de 2 3 anos então é assim que faz mesmo mas tá legal mano é mais um aparelho semelhante aos que foram lançados aí né essa mesma pegada Snapdragon 888 870 né 12 giga de RAM que é o padrão tela AMOLED taxa de atualização de 120 Hz câmera de 108 não sei o que é assim entendeu é o padrão de 2022 2021 no caso G100 G100 é aquele famoso intermediário metido a tapa de linha pois é G100 é intermediário premium com motor de Ferrari verdade o Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note 20 Ultra tem telas enormes realmente nossa mas o Note 20 Ultra gente eu sou apaixonado pelo design de Note 20 Ultra ai como eu queria aquele aparelho viu como eu queria e o Note 20 Ultra tá 5 mil reais 4 mil na Americanas só que tem o Axis né aí eu sei lá gosto muito 990 no caso o Elimar me manda o link do vídeo lá de novo que é muita coisa que tu mandou ai ficou bem perdido lá só pra gente comparar o desempenho do S20 FE com o Moto G100 e a gente termina a live tá bom me manda lá você que tá chegando aqui deixa o seu like aqui na live se inscreva no canal ok se você tiver alguma dúvida sobre os novos Moto Edge tá bom eu já falei aqui na live mas você pode perguntar que eu repito sobre todos eles aqui estão suas especificações ok e desses desses aqui o que eu mais gostei mesmo foi o Edge 20 Pro não tem como que ele tá mais equilibrado esse aqui eu até gostei muito do design das especificações dele o que me decepciona é a bateria de só 4 mil mAh mas é isso aí é o Note 20 Ultra é quase igual o Galaxy Z Fold realmente gente ah eu vou falar na live do Z Fold mas será que a Samsung vai adotar aquele design das câmeras do Z Fold 3 eu só vou mostrar ele aqui rapidinho Galaxy Z Fold 3 esse design das câmeras pro S22 mano será esse design aqui pro S22 trazer umas câmeras assim o que vocês acham querendo achar uma foto melhor aqui tá difícil desculpa será que a Samsung traz um um design assim pro S22 no ano que vem ela mudou tudo né mudou o modo de câmera aqui e tudo mais ela tá na mesma coisa beleza mas esse design aqui eu não sei ou será que é um design único pro pra linha Fold o que vocês acham peraí Elimar é verdade que os novos Pixel vem com o processador da Samsung cara não é processador da Samsung é um processador é como é que eu posso explicar isso tá sendo fabricado pela Samsung porque a Google não tem uma fábrica um lugar específico pra fazer processador então tá sendo fabricado pela Samsung só que não significa que é um Exxon ok e sim como é que chama tensor peraí meu Deus o vídeo é muito grande é youtube.com histórico é isso aqui ah é propaganda da Omo eu achei que era propaganda da o vídeo peraí vou mostrar pra vocês aqui é um comparativo tá de processamento né uma coisa que a gente sempre questiona aqui é o processador do S20 FE que é o Snapdragon 865 contra o Moto G100 Snapdragon e a gente vai ver aqui qual que se sai melhor provavelmente o Moto G100 deve ganhar né gente mas eu antes de assistir o vídeo acho que não vai ser tanta diferença porque querendo ou não são dois dois processadores esparrudos nós vamos ver aqui o vídeo do canal Nanobits nunca ouvi falar também mas é esse vídeo aqui ó é eu anuncio aí legal legal peraí vamos ver aqui ativar o som aqui do rapaz vocês estão escutando direitinho o vídeo tá bom quer que aumenta me diga aqui só pra gente continuar beleza Augusto a Samsung poderia botar mais câmeras do jeito LG Velvet e Galaxy A32 talvez pela tendência da Samsung S22 deve ter uma placa de carro atrás é realmente gente realmente a Samsung já faz geladeira já fez lavar roupas agora só falta fazer carro eu não duvido não duvido mesmo tá bom o áudio do vídeo gente vocês estão escutando o áudio do vídeo eu vou ter que checar porque vocês não estão me ajudando beleza tá pegando sim então vamos lá reagir ao vídeo do rapazinho aqui do Feliz Junqueira do canal todos os créditos ao canal Nanobits tá bom foi sugestão do nosso inscrito Elimar pra fazer um comparativo do processador ok como eu não estou com os aparelhos aqui é vou mostrar pra vocês mas deixa eu aumentar aqui um pouquinho o áudio que vocês pediram e é isto aí vamos lá deixa eu dar o like aí e se inscreve no canal que vai ter mais desse tipo de conteúdo aqui em breve a gente vai comparar aqui então o Moto G100 com seu Snapdragon 870 a tela IPS LCD de 6,7 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de 90 Hz contra o Galaxy S20 FE e seu Snapdragon 865 em uma tela Super AMOLED de 6,5 polegadas também Full HD e taxa de atualização de 120 Hz ambos contam com taxa adaptativa por padrão ou seja a atualização da tela aumenta ou diminui conforme o conteúdo exibido pra manter sempre a boa fluidez sem gastar a bateria à toa só pra você saber a Qualcomm pegou o Snapdragon 865 que está presente aqui no Galaxy S20 aumentou um pouquinho a velocidade do núcleo mais potente e aí relançou como o Snapdragon 870 que é o que está aqui no Moto G100 a ideia então é fazer uma espécie de demonstrativo não é um vídeo final pra dizer que um é mais rápido pro outro ok então vamos lá então eu já fiz aqui vários testes já comecei com vários testes comecei a gravar agora legal que a gente vê a comparação de tela né gente de um pro outro deixa eu só checar o áudio aqui gente tô com retorno aqui pra ver se tá tudo bem tá ó meu Deus ó meu Deus ó meu M30 meu M30 tá morrendo gente aos poucos ele tá morrendo ai ai tadinho não tá aguentando o tranco hum eu preciso de vocês gente me diga se tá bom ou não porque meu M30 ó só tá rodando 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 não quer passar de jeito nenhum tá no mesmo Wi-Fi me diz aí tá bom sim está então tá então eu vou voltar vou assistir um pouquinho e aí eu dou a minha opinião naquela agora então que eu vou fazer a abertura de vários aplicativos mas só pra explicar eu comecei aqui medindo sempre a temperatura e aí eu fiz o fiz os benchmarks aqui o Geekbench 5 Androbench GPU Mark e aí eu criei e exportei um vídeo rápido ficou uns 36 e 37 segundos uma diferença aí pequena em cada aparelho e aí exportei e salvei no celular gravei tudo pra ver que o Moto G100 conseguiu fazer a exportação num tempo consideravelmente até mais rápido e aí você vê que a temperatura tá em 28 graus aqui no S20 FE com o Snapdragon e o Moto G100 que também tem Snapdragon mais 870 que é basicamente uma versão um pouco mais veloz do 865 presente aqui no S20 FE tá com 26 graus ele começou um grau a menos também então vamos lá fazer a abertura dos aplicativos e ver quem que é mais rápido aqui precisa de concentração não consegui ver quem foi mais rápido aqui o G100 foi um pouco mais rápido então os dois quase mesmo a velocidade então os dois na mesma rede de internet Moto G100 consideravelmente mais rápido Moto G100 um pouco mais rápido os jogos agora talvez tenha alguma é, não sei se vai ter Moto G100 foi um pouco melhor como ele tem mais memória RAM agora foi o S20 FE mais rápido como o G100 tem mais RAM ele teve um resultado um pouco melhor no Android Bench que é teste de memória vamos ver aqui o Crash on the Run que abre mais rápido tá bem bem parecido tá bem parecido os dois bem próximos muito próximos mesmo talvez aí eu tenha que assistindo o vídeo frame a frame ver se eu consigo notar alguma diferença acho que agora o Free Fire vai ser mais rápido no Moto G100 consideravelmente mais rápido no Moto G100 todos estavam com tudo fechado eu só tô deixando tudo que eu tô abrindo eu tô deixando aberto né não tô fechando vamos ver aumentou um grau aqui no S20 FE e o Moto G100 mantendo os 26 só rapidinho pra ver se tá tudo acessível rápido tá tudo acessível é o S20 FE ainda tá fazendo uma tá recarregando ainda é porque ele tem 6GB de RAM né ele tem 6GB de RAM então ele precisa recarregando olha só uma coisa muito importante pra gente avaliar nesse comparativo aqui é que ele tá comparando o Moto G100 com o Snapdragon 870 que tem 12GB de RAM e 256 de armazenamento contra o S20 FE que tem o Snapdragon 865 6GB de RAM e 128 ok de qualquer forma o comparativo não seria muito justo tá porque o Moto G100 tem 12GB de RAM ok o que faz o aplicativo abrir mais rápido gente não necessariamente é o processador e sim todo o processamento que ele tem com a memória RAM o Moto G100 ele tem é um processamento muito mais rápido porque ele tem o dobro de memória com essa versão aqui do S20 FE que ele tá comparando ok por mais que o S20 FE tenha um processador muito bom tá eu achei aqui que era 12GB de RAM nesse aqui então assim vocês viram ali que o S20 FE fechou o aplicativo por exemplo o aplicativo da câmera ele fechou quando ele foi abrir de novo ele reiniciou o aplicativo da câmera por quê? só tem 6GB de RAM o Moto G100 tem 12GB de RAM então nessa parte de abrir e fechar o aplicativo não é pra mim não criticando o canal mas no caso dos dois aparelhos não sei o que estava disponível pra ele não acho justo a comparação entende? eu acho que aqui não se encaixa tanto o processador mas sim a quantidade de memória RAM de cada um vamos lá continuar carrega os aplicativos tá vendo? o Moto G100 conseguiu manter tudo aberto porque ele tem 12GB e aí né como o S20 FE tem metade da memória RAM ele precisa recarregar mas ele conseguiu manter o Crash on the Run e imagino que o Free Fire também isso ele manteve os dois últimos que eram os mais pesados ele conseguiu manter mas aí precisou recarregar outros que são mais leves e realmente eles carregam mais rápido bateria então caiu pra 96% e 97% começando ambos com 100% fazendo todos os o mesmo processo né nos dois sempre juntos então vamos ver o resultado aqui no Geekbench superior no Moto G100 pelo menos no single core no multi core ficou à frente o S20 FE mas dá pra dizer que é tecnicamente empatado tá? voltando aqui é... aqui é bem interessante né gente porque sendo bem sincero com vocês eu tenho que estudar um pouco mais desses números de single core de multi core dos scores do aparelho só que muita gente fica jogando ah o Moto G100 faz tanto 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 de bank mark não sei o que e tipo assim você vê aqui né eles ficam relativamente empatados né um ganha no multi core o outro ganha no single core então é é realmente peculiar a gente ver isso é interessante a gente pode dizer que é tecnicamente empatado e aí no Android você vê que em nenhum em nenhum não aqui no SQL Insert o S20 FE foi mais rápido aqui no SQL o S20 FE é melhor tá? tem um resultado melhor enquanto na questão da memória mesmo memória tanto pra escrita como pra leitura o Moto G100 teve resultados melhores e no GPU Mark os resultados foram olha teve que reiniciar até o GPU Mark um pouquinho acima aqui no S20 FE 1 milhão 710 mil eu sempre esqueço que é 1 milhão 1 milhão 710 mil pontos no G100 e 1 milhão 778 mil e 1 milhão e 1 milhão e 1 milhão e 1 milhão e aí outra coisa que eu fico assim né a quantidade de pessoas que vieram nos comentários do vídeo que eu fiz porque que o Moto G100 não é melhor do que não é a melhor opção do que o S20 FE além do do da das features né as coisas a mais que o S20 FE tem você olha aqui no comparativo do rapaz aqui que tá com dois aparelhos em mãos o S20 FE acaba pegando mais pontuação né o que o pessoal mais joga na cara não que o Moto G100 seja ruim eu não tô falando isso pelo amor de Deus tá eu só tô falando que são tão parecidos os dois processadores que acaba que em alguns testes né os dois ficam assim entende então eu acho meio doido meio doidinho FE a diferença também não é muito grande é esperado os dois estão sempre mantendo tudo aberto então eles estão mais ou menos sempre já meio preparados eles não estão conseguindo sempre acessar o máximo não é inclusive a ideia não é mostrar só quanto ele alcança nesse benchmark não é comparar os dois no mesmo momento quanto que eles conseguem então os dois eu fechei todos os aplicativos então eles começaram tudo do zero eles estavam com 100% então estavam na tomada até o mesmo momento então eu tirei eles juntos da tomada e aí né terminei a configuração aqui coloquei na mesma rede e tudo mais mais ou menos o mesmo brilho mas eu acho que o S20F ainda tá um pouco mais claro e aí tentei fazer o mais próximo possível dá pra ver que a conclusão aqui é muito simples os dois são muito bons e o Moto G100 como tem mais memória e o processador com o clock um pouco mais rápido ele consegue ser um pouco melhor até do que o S20FE então diferença muito pequena não acho que seja motivo pra você escolher o Moto G100 em vez do S20FE unicamente por isso tem outros aspectos que inclusive também vou falar vou fazer então aqui colocar ambos no brilho máximo e aí fazer um teste de bateria aí agora nossa estourou foi tudo bem aí no vídeo eu vou fazer um teste rapidinho de bateria de reprodução de vídeo no YouTube contínuo vou deixar aqui vídeos tocando por umas duas horas mais ou menos vou cronometrar e aí depois eu volto e falo com o tempo mais ou menos deu e mostro no GSM quanto tempo eles têm de tela e ativo cada um pra pra você ter uma ideia quanto que cada um gastou então no então depois eu volto pra mostrar quanto que cada um gastou nessas cerca de cerca de duas horas aí que eles vão ficar reproduzindo o vídeo e lembrando a vocês que o Moto G100 tem 5.000 mAh de bateria tá 5.000 mAh de bateria e o S20 FE é 4.500 ok não é a mesma bateria não são 2 telefones com 5.000 mAh de bateria então só pra deixar claro mesmo eu até pesquisei aqui pra confirmar se você não deixou seu like aqui dê seu like aqui aí a gente vê o GSM vai ajudar a gente a monitorar isso a gente vai saber quanto tempo de tela e quanto tempo ativo cada um tem então é desde o momento que eu comecei o teste lá com o Geekbench até fazer toda a abertura dos aplicativos e aí mais duas horas então de reprodução de vídeo aí eu já volto temos aqui então 78% de carga no Moto G100 e 79% no S20 FE surpreendente porque o o Moto G100 tem teoricamente teria uma eficiência energética melhor mas né tela agora eu não entendi foi nada eu não entendi foi nada eu abri ali porque eu tinha certeza que o S20 FE teria ia terminar o teste dele de de YouTube com menos bateria do que o Moto G100 e olha pra você ver mano que doideira hein que doideira tipo assim eles terminou empatado e eles começaram o teste aqui a gente pode até voltar aqui deixa eu voltar aqui se eu consigo ver o Moto G100 com 97% de bateria e o S20 FE 95% e terminaram o teste 79% 78% mano impressionado estou legal é a tela AMOLED né fazendo fazendo a sua pequenininha diferença e vamos sento de carga no Moto G100 e 79% no S20 FE surpreendente porque o Moto G100 tem teoricamente teria uma eficiência energética melhor mas né tela LCD gasta mais energia a tela dele é maior o S20 FE tem tela menor super AMOLED então dá uma compensada dá pra ver que eles usariam 9,2% por hora e 8,9% por hora está bem próximo então uma coisa que também tem que lembrar é que o S20 FE tem 4.500 mAh de carga ele tem bateria menor do que o Moto G100 o Moto G100 tem 5.000 mAh e aí ficou ficaram com o tempo próximo não consigo notar alguma diferença então o que a gente pode concluir disso aqui eu vou passar mais um pouquinho do vídeo ainda mas vocês podem ver que um aparelho vocês viram aqui eu que estou falando pelo vídeo do rapaz e a conclusão que eu tirei num comparativo rodando youtube por 2 horas eles gastaram aproximadamente 25% de bateria cada um uma bateria de 5000 mAh num aparelho LCD de 6.7 polegadas que é o 6.7 não lembro mas num aparelho do tamanho do Moto G100 comparado ao S20 FE num aparelho de 6.5 polegadas de 4.500 fica comparável né então uma bateria de 5.000 mAh num aparelho LCD é equivalente a uma bateria de 4.500 mAh numa tela AMOLED então fica aí 500 mAh de bateria equivalente né então isso aí é um ponto a se considerar quando a gente vai comprar um dos dois bem legal mano bem legal vamos continuar aqui Brasil gente desculpa eu coloquei o microfone errado ficou tudo estourado mas eu acho que vocês conseguiram entender o que eu queria dizer né ai que burro bateria menor do que o Moto G100 o Moto G100 tem 5.000 mAh e aí ficou ficaram com o tempo próximo é surpreendente de verdade eu esperava sinceramente que o Moto G100 terminasse o teste com bem mais carga do que o S20 FE até porque o S20 FE gastou um pouco mais se eu bem me lembro durante o teste de abertura deu pra ver que no teste de velocidade quase não tem diferença assim como nos benchmarks tem aí uma vantagem pequena do Moto G100 mas pra um uso normal eu acho que não justifica escolher o modelo da Motorola só por conta disso pra quem é mais exigente aí sim acho que ele é uma opção mais indicada no teste de bateria surpreendentemente dá pra dizer que foi quase um empate a tela menor e Super AMOLED do S20 FE compensou a interface menos otimizada energeticamente da Samsung mesmo com uma bateria de 4.500 mAh consideravelmente menor que os 5.000 mAh mas sinceramente pelo que eu vi uma vida de teste de bateria não tem muito como cravar nada aqui o importante é que teoricamente você consegue tirar um bom tempo de uso de ambos mas eu arrisco dizer que o G100 ainda deve ser menos difícil de chegar a dois dias longe da tomada como é prometido pela fabricante apesar de que a Samsung só promete mesmo um dia de uso com o S20 FE e aí isso eu acho que ele entrega sem muita dificuldade claro que tem vários outros aspectos para você considerar quando for comprar um celular você conseguiu ver aí tem uma leve noção da diferença das telas que é mais brilhante e saturada no S20 FE e um pouquinho menos brilhante e com cores mais naturais no G100 o celular da Motorola ainda tem o suporte ao 5G que o da Samsung fica devendo mas aí ele tem vários recursos legais como o modo DeX que é entregue pelo Ready4 no Moto G100 além de IP68 contra água e poeira e áudio estéreo o Moto G100 só tem proteção contra respingos d'água e traz áudio mono ainda vou fazer um comparativo de câmeras beleza seguinte meus parabéns aí ao canal como é que chama o canal meu Deus canal Nano Beats e assim gente é eu tipo assim eu não mudei de opinião né a respeito do que eu penso o G100 é um ótimo aparelho e eu tava certo no vídeo que eu fiz hein eu tava certo eu falei que tinha uma pequenininha diferença entre os processadores e é realmente isso que acontece mano sabe você não eu fiquei impressionado com a bateria de verdade de verdade você vê aí a grande diferença numa bateria de 5000 pra uma bateria de 4500 é realmente interessante você ver isso aqui obrigado Alibar por ter mandado esse vídeo é bem interessante mano bem bem interessante mesmo o comparativo mas a conclusão que eu tiro é não acho que você deveria escolher o G100 por conta do processador né assim ele ganha assim um pouquinho mas vocês viram ali é questão de segundos mesmo de diferença mas enfim deixa eu ver o que vocês falaram aqui enquanto eu tava fazendo deixa eu ver se tá tudo bem nessa hora esse áudio gastou um pouco mais mas enfim deixa eu ver G100 desempenho do Galaxy S20 FE tá mostro tá esse aqui eu já falei ó meu Deus subi demais 2 bytes mais fone realmente são 2 bytes mais fone é Lenilson o F.E. deveria ter vindo com 8 GB de RAM no mínimo e o G100 com menos de RAM não acho que o G100 deveria ter vindo com menos de RAM não uma boa tela AMOLED eu concordo mas 12 GB de RAM eu acho legal entendeu é mas tem a versão de 8 GB de RAM do S20 FE né gente tem a versão acho que aqui não foi muito justo comparativo por conta da versão que ele tava usando que era de 6 GB de RAM né contra 12 GB de RAM era o dobro né então enfim é esse Snapdragon 865 está muito bem otimizado realmente cara Francisco Isaías finalmente celular digno na batalha de batalha com S20 FE o Edge 20 Pro o S20 FE é tipo um iPhone na pele de um Android ele é otimizado não tanto como os iPhones mas ele é sim otimizado tá S20 FE saiu muito bem mas ambos são muito bons é é o que eu falei cara o Moto G100 é um aparelho muito mas muito bom entendeu mas é vocês viram ali eu fiquei realmente impressionado mano com essa questão da bateria fiquei realmente impressionado vocês viram até mostrei né vale ressaltar aqui que o Moto G100 tem 5000 mp contra 4500 do S20 FE aí chegou no final o S20 FE tava com mais bateria eu não entendi foi nada é tela AMOLED gente faz muita diferença muita diferença William Daniel igual eu falo o único rival rival digno do S20 FE é o futuro S21 FE depende hein vai vir com menos bateria com tela menor sem entrada pra cartão sei não Francisco é incrível como o celular Android 2020 ainda dá uma pisa nos celulares atuais é porque são basicamente iguais né gente Lenilson Moutinho meu S20 5G vem com a Snapdragon 865 dura o dia inteiro fácil isso porque já tem um ano e meio de uso caraca tem muito tempo já né Ricardo o que a Samsung fez com o 5G do Snapdragon 865 do S20 FE só desativou via software eu não sei o que ela fez mas eu acho que é também pro aparelho não ficar muito caro né mano e também pra ter o 5G ele teria que ter as antenas né o S20 FE se eu não me engano ele não tem as antenas de 5G do lado de fora vocês podem reparar que todo aparelho de 5G tem uns risquinhos meu S21 Plus mesmo que tá filmando aqui ele tem uns risquinhos na lateral assim que é a antena de 5G mas gente ninguém precisa disso tá bom ele marcou as fotos vai dar pra mostrar hoje cara não sei se eu consigo abrir o meu Instagram aqui tava bugando deixa eu ver se eu consigo se eu consigo abrir o meu Instagram ótimo deixa eu ver aqui tá se eu consigo colocar se eu consigo abrir o meu Instagram eu mostro sim o Elimar tá querendo que eu mostre as fotos que ele tirou com o Moto G100 dele apesar que já estão todos convencidos é que o Moto G100 tem câmeras boas e é um smartphone bacana mas deixa eu mostrar aqui calma aí deixa eu ver se eu consigo mostrar as fotos aqui tá bonitinho peraí tô conectando o M30 aqui e eu vou compartilhar a tela dele com vocês vai mandando aí sua pergunta sua conclusão o que você achou beleza é não tem como mostrar aqui agora cara deixa eu fazer isso depois tá bom agora realmente não tem como mostrar não consegui tá Francisco 5G eu acho que eles tiraram porque em 2020 deveria ser mais caro a versão com Snap é a mesma coisa do ano passado só muda o processador eu não acho que é por conta do ano não sabe porque de qualquer forma todos os aparelhos lançados esse ano vieram com 5G até mesmo o S20 FE com Snap surgiu foi esse ano né gente 2021 mas enfim meu povo 1h45 de live aqui ok eu já vou encerrando é e aí provavelmente hoje a noite a gente faz mais uma live aí eu vou mostrar pra vocês o unboxing do Galaxy Z Fold 3 do Z Flip 3 tá bom eu tô com um material exclusivo aqui eu vou mostrar pra vocês tá bom se der hoje a noite eu faço ou se não amanhã e lembrando vocês que amanhã amanhã 21 horas amanhã mais cedo tá amanhã 21 horas no JG Tech vai ter a super live de sorteio tá você que tá participando do sorteio da Galaxy Fit 2 amanhã é o sorteio e hoje é o último dia pra participar ok beber água aqui aqui ó vocês entrando no canal sorteio Galaxy Fit 2 entra aqui ok aqui embaixo tá todas as regrinhas do sorteio e você clica aqui pra aceitar o regulamento tudo bonitinho e eu vou mandar aí no chat agora só pra quem tá aqui na live já que tem pouca gente esse link aqui vocês tem que seguir esses passos aqui pra poder participar do sorteio ok não paga nada não tem que fazer nada só mesmo coisa básica aqui seguir nas redes sociais comentar no vídeo do sorteio tá tudo no regulamento lá certinho tá bom hoje é o último dia pra você que não participou participar ok boa tarde aí pra Yancha super chegou no finalzinho da live então já era porque eu vou estar trabalhando no horário da live que isso William aí não William poxa cara entra lá rapidinho assim na live no final de hora entendeu não vou enrolar muito na live não relaxa tá bom mas enfim já tem uma galera participando já tem uma galera participando ó participe da live do sorteio não não é aqui não João comente curta o vídeo do sorteio tá um vídeo privado no canal né aí ó já tem 55 pessoas entraram aqui só 21 deram like tá cheio de comentário aqui do povo participando do sorteio então não perde tempo e participa beleza vou até dar um amei aqui nos comentários que eu não dei ainda né pra o pessoal saber ó meu Deus tô sabendo que você está participando viu olha só não façam isso aqui pelo amor de Deus ok porque senão você é desclassificado é pra comentar uma vez eu falei no vídeo ainda comente uma vez tá e é isso aí então você que não tá participando do sorteio ainda vai lá e participa tá bom me segue no instagram me siga nas redes sociais é eu tenho a galaxy fit normal nossa a galaxy fit normal como é que era a galaxy fit normal era uma preta e branca não sei eu só sei que a 2 é a melhor galaxy a melhor smartband que eu usei na moral mas enfim gente muito obrigado espero que vocês tenham gostado aqui de hoje a gente fazer a nossa live diretamente de marte ou do alasca toda hora passa um cometa atrás da minha cabeça eu fico com medo dele me acertar mas tudo bem obrigado pela presença de vocês deixe seu like se você ainda não deixou se você quiser aproveitar a promoção do moto g100 aproveita que isso é milagre de jesus tá aí na descrição moto g100 por 2.699 reais é o menor preço registrado até agora tá bom isso você pode parcelar também no nubank ou no picpay ok se você quiser entra no grupo telegram que tá aí embaixo enfim participa do sorteio um beijo pra vocês e deixa eu ver se ele falou alguma coisa antes de eu ir embora então tá bom e até a próxima tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.